Sua empresa precisa estar conectada com o mundo. Por isso, a WebEngenho oferece a você um serviço personalizado e ágil na solução de problemas e no desenvolvimento de projetos tecnológicos. Acesse www.webingenho.com.br Olá pessoal, estamos começando mais um Engenho Digital aqui na Lagoa TV e hoje vamos passar algumas dicas sobre Facebook. Bom pessoal, a nossa primeira dica de hoje é sobre postar vídeos e fotos no Facebook. Então vocês acessam a sua página no Facebook, aperta em fotos e aqui vai estar disponível tanto todas as fotos que tem no seu dispositivo, no seu celular, como também vídeo. Você aperta naquele botão, automaticamente o celular pode começar a fazer um vídeo e postar automaticamente para você. Vamos voltar aqui, se eu escolher a foto, está selecionada, vou em concluir. Ele vai carregar as informações e eu posso digitar alguma informação, teste, por exemplo. Automaticamente vai aparecer o título, publicar, vai estar publicado. Agora nós vamos mostrar essa mesma dica, porém no computador. Aí você acessa o seu perfil, aí tem a opção de adicionar fotos e vídeos. Você pode escolher uma imagem, você vai escolher a pasta que está essa imagem, você vai ser na área de trabalho ou na pasta imagens mesmo. Seleciona essa imagem ou vídeo e clica em abrir. E uma última dica muito solicitada pelos usuários de Facebook é aquela solicitação de jogos que os usuários recebem. Você acessa o seu perfil, no menu à esquerda aqui tem a opção jogos. Vai aparecer uma página de jogos dentro do Facebook e você clica em atividade. No menu convites, aqui estarão todos os convites e solicitações de jogos para você. Este primeiro, por exemplo, tem um botãozinho ao lado, ignorar todos. E aí ele vai perguntar se eu quero bloquear todas as solicitações para esse jogo. Eu clico em bloquear, ele vai aparecer uma nova mensagem, eu clico em continuar. Pronto! Toda e qualquer solicitação desses jogos estarão bloqueados no seu perfil do Facebook. Bom pessoal, essas foram as dicas de hoje. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode enviar para o e-mail engenhodigital.com ou para o WhatsApp 8240 1564. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho